As emoções estão à flor da pele nos Estados Unidos. As manifestações que o mundo tem assistido são reflexo de décadas de violência policial contra negros no país. E esse medo aparece nas estatísticas. É isso mesmo. O uso da força policial é a sexta principal causa de morte de homens negros. Está logo atrás de problemas cardíacos e câncer, enquanto homicídio e suicídio ocupam o topo da lista. Em Minneapolis, a cidade onde George Floyd foi morto por um policial branco, negros representam 19% da população e 9% do efetivo policial, mas somam quase 60% dos casos de uso excessivo da força pela polícia. Esse pode parecer um distintivo de polícia normal, mas pertenceu a uma das primeiras forças policiais oficiais dos Estados Unidos. Uma patrulha que perseguia escravizados que haviam fugido e também tinha a função de coibir revoltas. No fim do século 19, os Estados Unidos aprovaram uma série de leis segregacionistas, chamadas Lei Jean Crow, que eram colocadas em prática pela polícia. E algumas décadas depois, linchamentos de pessoas negras começaram a acontecer com cada vez maior frequência no país, muitas vezes com o apoio da polícia local. Mas o movimento pelos direitos civis conseguiu uma série de conquistas, o direito a voto e o fim da segregação institucional. Mas o problema em relação à polícia persiste. Na última década, os protestos contra a violência policial, em geral, têm sido acompanhados por pedidos veementes por mudanças. Algumas coisas mudaram. A maioria dos departamentos implementou o uso de câmera pelos policiais que estão nas ruas. O Ministério da Justiça passou a investigar o uso excessivo da força pela polícia. Mas desde 2017, a maioria dos casos foi arquivada. Incidentes envolvendo violência policial em Minneapolis diminuíram nos últimos anos, mas a proporção de negros vítimas nessas situações segue a mesma, elevada. Lembrando que eles representam 19% da população. Mas pela primeira vez em Minnesota, um policial branco responderá na justiça pela morte de um cidadão negro. Nosso país tem sido aprovado por essas questões, em Minnesota e em todo o país, então, isso eu acho que é a origem do problema de confiança. Mas um caso específico não vai apagar uma história de décadas de violência. A ver o que está acontecendo hoje reenforça o ponto de vista de que nós ainda estamos no meio de uma luta. E eu acho que o que esse momento tem feito para nós é que nos deu a perceber que você nunca mais luta contra os direitos e aconselha seus objetivos e celera-se e dizia, ótimo, nós fizemos isso, isso é maravilhoso, vamos continuar. Em um minuto, todas essas coisas podem ser perdidas. Vem um minuto, um, outro claro, esp абсолют. Obrigado.